Boa noite, sejam bem-vindos a comemorarmos estes 60 anos do Rancho da Região Liriana. E vamos começar com o Instituto dos Jovens Músicos. 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 O lhe arru o bíblo, o lhe arru o bíblo, o lhe arru o bíblo. Amém. 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 Convosco vai ficar o teatro e João Miguel. Vão-me embora, renascer, começar de novo, florescer, desabrochar e voltar a encantar. Vão-me embora, o azul escureceu, o vermelho ardeu, o verde apela ao meu ser. Quem me dera, quem dera que o teu coração fosse meu? Para ter o teu amor, eu pedia tudo aos anjos do céu. Convosco é Tervantina. Quem me dera, amor, quem dera que o teu coração fosse meu? Quem me dera, amor, quem dera que o teu coração fosse meu? Para aceitares o meu amor, eu pedia tudo aos anjos do céu. Para aceitares o meu amor, eu pedia tudo aos anjos do céu. Amém. 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 Música Gonçalo, Havanha, Ana Jorge, Jacinto e João. Escola de Dança no Ritmo. Música Olha a rurinha, ai dom, sorridor, como vai contente. Olha a rurinha, ai dom, sorridor, como vai contente. Com a mão na trança, ai dom, sorridor, não lhe cai a pente. Com a mão na trança, ai dom, sorridor, não lhe cai a pente. Não lhe cai a pente, ai dom, sorridor, não lhe cai a pente. Não lhe cai a pente, ai dom, sorridor, não lhe cai a pente. Olha a rurinha, ai dom, sorridor, como vai a pente. Olha a rurinha, ai dom, sorridor, não lhe cai a pente. Olha a rurinha, ai dom, sorridor, não lhe cai a pente. Olha a rurinha, ai dom, sorridor, não lhe cai a pente. Com a mão na trança, ai dom, sorridor, não lhe cai a pente. Com a mão na trança, ai dom, sorridor, não lhe cai a pente. Com a mão na trança, ai dom, sorridor, não lhe cai a pente. Com a mão na trança, ai dom, sorridor, não lhe cai a pente. Com a mão na trança, ai dom, sorridor, não lhe cai a pente. Com a mão na trança, ai dom, sorridor, não lhe cai a pente. Com a mão na trança, ai dom, sorridor, não lhe cai a pente. Com a mão na trança, ai dom, sorridor, não lhe cai a pente. Com a mão na trança, ai dom, sorridor, não lhe cai a pente. Com a mão na trança, ai dom, sorridor, não lhe cai a pente. Com a mão na trança, ai dom, sorridor, não lhe cai a pente. E o grande responsável por estarmos aqui, que vai comemorar os seus 60 anos, o rancho da região galeriana. E o grande responsável por estarmos aqui, que vai comemorar os seus 60 anos, o rancho da região galeriana. E o grande responsável por estarmos aqui, que vai comemorar os seus 60 anos, o rancho da região galeriana. E o grande responsável por estarmos aqui, que vai comemorar os seus 60 anos, o rancho da região galeriana. Domingos, eu faço a missa, fica bem onde eu te vejo, não posso acertar meus olhos, não posso acertar meus olhos pela igreja. Domingos, eu faço a missa, fica debaixo do coro, em porto o mar diz-me ser, plantamos todos na bomba. Para tu, para tu, para a mar, para cantar de mim, não posso acertar meus olhos pela igreja. Domingos, eu faço a missa, fica debaixo do coro, não há nada em brilhar, em mulher está para mim, que seja então é brincar, ou é cá dizer sim. Para tu, para tu, para a mar, para cantar de mim, Queixa-te estar no cuidado, não se fie em cantigas Ou dá-lheis ao pecado, indígenas e madrugues Queixa-te estar no cuidado, não se fie em cantigas Para sofrer a bolia, basta amar uma mulher Não quero amar nenhuma, a linha, pelo que eu quiser Para sofrer a bolia, basta amar uma mulher Para sofrer a bolia, não se fie em cantor Eu sou filha de uma rosa e neta de uma roseira Para sofrer a bolia, não se fie em cantor Para sofrer a bolia, basta amar uma mulher Para sofrer a bolia, basta amar uma mulher Para sofrer a bolia, não se fie em cantor Queria apagar os limões, à filha do maraceteiro Eu passei à tua porta, não se fie em cantor Amém. 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 O pai do negão era caldeireiro, o pai do negão era caldeireiro. Fazia panelas por pouco dinheiro Louva ladrãozinho se souber roubar Louva ladrãozinho se souber roubar Já é uma vez que ficas sem par Já é uma vez que ficas sem par O ladrão de noite é como os panais O ladrão de noite é como os pardais Acarrega as moças para os olivais Acarrega as moças para os olivais Louva ladrãozinho se souber roubar Louva ladrãozinho se souber roubar Já são duas vezes que ficas sem par Já são duas vezes que ficas sem par Este ladrãozinho que não entrou Este ladrãozinho que não entrou Deixa-lo roubar que ainda não roubou Deixa-lo roubar que ainda não roubou Louva ladrãozinho se souber roubar Louva ladrãozinho se souber roubar Já são três vezes que ficas sem par Já são três vezes que ficas sem par Já são três vezes que ficas sem par A mãe do ladrão anda ao cubitar A mãe do ladrão anda ao cubitar Desafia as moças para namorar Desafia as moças para namorar Louva ladrãozinho se souber roubar Louva ladrãozinho se souber roubar Já são quatro vezes que ficas sem par Já são quatro vezes que ficas sem par Bom dia a todos Queria naturalmente deixar aqui uma mensagem de agradecimento E de homenagem ao trabalho feito Por este rei folclórico Pela cultura da nossa cidade Da nossa região E aquilo que é o Embaixo ali E daquilo que é o sinal importante Que transmite em termos de aquilo que é A nossa história e as nossas tradições Que está na essência da constituição De um grupo com estas características E hoje resistimos a uma gala De homenagem ao folclore Mas a cruzar-se com a contemporaneidade Com convidados extraordinários Foi uma gala linda Como já há muito tempo não ouvi Por isso queria pedir uma salva-palmas A esta organização que foi perfeita Aplausos A mulher do São Catarinho A mulher do São Catarinho Ela chora e tem razão Todas a beijão da cara Sou mãe de fracidão O São Catarinho, coitado Não me pedece na toa Não quer saber da mulher Está tendo pra pra me toa